Estamos aqui diante de nós, de um exemplo muito simples. Trata-se da rotação de um referencial. Em princípio, nós podemos pensar nesse referencial preso a um corpo rígido. De qualquer forma, o problema que se coloca aqui é um problema matemático, o de determinar a matriz de rotação. Quando a rotação se dá em torno de um eixo, e em torno de um eixo eu tenho dois sentidos, o sentido anti-horário e o sentido horário. Neste caso, o ângulo θ é igual a 45 graus e o sentido não é este, na verdade é o sentido anti-horário. De forma que θ é igual a 45, o que eu estou mostrando aqui seria no sentido horário, mas é no sentido anti-horário. De qualquer maneira, vamos discutir essa questão de como distinguir um sentido do outro. Quando eu faço uma rotação, as coordenadas de um ponto, digamos, x', y', z', essas são as coordenadas num referencial, aquele que experimentou a rotação. Agora, originalmente, o ponto, ou um ponto qualquer, tem coordenadas x, y e z, de tal forma que, mediante uma rotação, estas coordenadas se transformam em novas coordenadas, x', y', z', de tal forma que a relação entre elas é x', x', y', y', z', é igual a, agora aqui eu tenho uma matriz, que é a matriz de rotação, cosseno, θ, seno, θ, já que a rotação se dá em torno do eixo z, eu preciso me assegurar de que z seja igual a z', porque a rotação se deu em torno do eixo z. Consequentemente, aqui eu escrevo 001, esse 1 aqui me assegura que z é igual a z', x, y e z. Aqui eu coloco menos seno θ, cosseno, θ, 0, 0 e 1. Essa é a matriz de rotação em torno do eixo z. Vamos, então, escrevê-la como sendo r índice z. Essa matriz de rotação é função do ângulo θ. A questão, agora, é saber qual é a distinção entre rotação no sentido horário e no sentido anti-horário. Tudo depende, na verdade, do sinal aqui. Eu posso ter o sinal mais aqui e menos aqui, ou o sinal menos aqui e mais aqui. Vamos ver, para a gente distinguir uma situação da outra, a gente considera, para fazer um teste relativamente simples, uma rotação de um ângulo igual a, por exemplo, θ igual, agora eu vou considerar o sentido anti-horário, eu vou considerar ângulos θ negativos. Então, no sentido anti-horário, θ igual a 45 graus corresponde a essa situação. No sentido horário, esse ângulo agora deve ser um ângulo negativo. Vamos considerar a situação simples, onde θ seja igual a menos π sobre 2, 90 graus, portanto, mas no sentido horário, θ igual a menos π sobre 2, a rotação está se dando no sentido horário. Ora, para θ igual a menos π sobre 2, lembrando que seno θ é uma função ímpar, então, seno de menos π sobre 2 é igual a menos seno de π sobre 2, seno de π sobre 2 é igual a 1. Portanto, aqui eu tenho menos 1 e, nesse caso, nós concluímos que x' vai ser igual a menos menos y. x' é igual a menos y. veja que para θ igual a menos π sobre 2, x' é igual a menos y, que é exatamente o caso de uma rotação no sentido horário. Portanto, essa matriz aqui é a matriz para uma rotação no sentido horário. É uma rotação no sentido horário. e se fosse no sentido anti-horário, como consta na figura lá, nós deveríamos tomar aqui menos e aqui mais. Muito bem, portanto, o que eu vou agora escrever é a matriz de rotação Rz para θ igual a menos π sobre 4, ou seja, para θ igual a menos 45 graus. É isso. Basta substituir aqui. Tenho, portanto, que essa matriz tem elementos de matriz dados por cosseno de menos π sobre 4, seno de menos π sobre 4, zero, zero, e agora aqui, cosseno de menos π sobre 4, aqui, menos seno de menos π sobre 4, aqui, um, zero, zero, e agora basta que calculemos. Cosseno de π sobre 4 é 45 graus, é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Seno de π sobre 4 é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Portanto, r z de menos π sobre 4, tomei θ igual a menos π sobre 4, é igual a cosseno de menos π sobre 4, é igual a cosseno de π sobre 4, porque a função cosseno é uma função par. Portanto, aqui eu tenho raiz quadrada de 2 sobre 2, seno de menos π sobre 4, é igual a menos seno de π sobre 4, portanto, é menos raiz quadrada de 2 sobre 2, menos seno, é raiz quadrada de 2 sobre 2, cosseno, é raiz quadrada de 2 sobre 2, 0, 0, 0, 0, 1. Tenho, portanto, aqui, tenho, portanto, aqui, Rz de menos π sobre 4. Esta matriz pode ser escrita de uma forma, nesse caso, relativamente simples, podemos escrever, portanto, Rz de menos π sobre 4 é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2 eventualmente isso aqui pode simplificar as expressões 1 menos 1 0 0 1 1 0 0 e aqui 2 sobre raiz quadrada de 2. É uma outra forma de escrever essa matriz. Note-se que se eu quiser determinar r z de π sobre 4, que é exatamente esta situação aqui, basta substituir o valor de π sobre 4 nos elementos de matriz aqui. Muito bem, isto então resolve o problema proposto no que diz respeito à primeira parte. Agora, vamos responder à segunda questão. Se um vetor qualquer tem componentes vx, vy e vz, essas são as componentes de um vetor, quais são as componentes deste vetor depois de efetuada a rotação? Ora, as componentes deste vetor serão v'x, v'y e v'z. portanto, de acordo com esta expressão e de acordo com a definição de uma grandeza vetorial, uma grandeza vetorial é aquela que se transforma como as coordenadas. Portanto, posso assegurar que v'x, v'y, v'z é igual a esta matriz de rotação que eu tenho aqui. Portanto, raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2 zero raiz de 2 sobre 2 raiz de 2 sobre 2 zero que eu posso até mesmo colocar em evidência mas de qualquer maneira não importa vezes v'x menos raiz quadrada de 2 sobre 2 vy analogamente v'y é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes vy y mais raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes vx finalmente v'z 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 é igual a v índice z portanto aqui eu tenho as expressões para as componentes de um vetor qualquer pode ser o vetor posição por exemplo quando eu efetuo uma rotação do referencial por um ângulo teta igual a pi sobre 4 no sentido horário o que significa um ângulo de menos pi sobre 4 teta ordem du E aí